E aí galera, partiu o Piri! De Uberlândia a Pirinópolis, são 460 km, 6 horas e 30 minutos de viagem. Antes paramos no Poço Trevão para tomar um gostoso e saboroso café e aproveitamos também para registrar o momento, tirando algumas fotos e selfies. Chegando em Pirinópolis, fomos direto para a pousada. Pousada Gold, em Pirinópolis. Mas já estava na hora do almoço, deixamos as malas e as coisas no hotel e fomos para o centro da cidade. Depois retornamos e falamos mais sobre a pousada. Para ajudar melhor o entendimento do nosso tour pela cidade, vamos usar como referência sempre a Igreja Matriz de Pirinópolis. O restaurante Tempiro do Rosário é um buffet de pratos típicos da culinária goiânia. Salada, sobremesa, uma casa rústica e aconchegante. Foi a nossa primeira refeição em Pirinópolis. É um preço custo-benefício muito legal. Geralmente paga de 40 a 60 reais por pessoa. Fica no centrinho de Pirinópolis, em frente à Igreja Matriz. E por ali mesmo, você já pode iniciar seu tour pela cidade. A 200 metros de distância, você tem a famosa e histórica Ponte Penso Dona Benta. O nome de Ponte Penso Dona Benta é de uma senhora moradora de Pirinópolis, famosa torceira da região. É permitido transitar sobre a ponte somente pedestres e ciclistas. Ela passa sobre o Rio das Almas, no centro histórico de Pirinópolis. Um local muito legal e rende lindas fotos. Ótima vista, ambiente muito gostoso e para fazer uma ótima caminhada. A menos de 300 metros, você chegará à Ponte do Carmo. Caminha em frente e você passará para uma área institucional que parece mais um parque. É uma famosa ponte vermelha, a Ponte do Carmo. Lugar incrível. E se você se aventurar e tiver coragem, pode até mesmo tomar um banho nessa cachoeira embaixo da ponte. A ponte é histórica e muito estreita e tem somente um sentido. Ó, e por lá não tem odores, parece ser limpo o local. E aí Tchau. Bem em frente a Ponte do Carmo, você tem também a Igreja Nossa Senhora do Carmo, antes de atravessar a ponte para o outro lado. Ao lado da igreja, você tem a Aldeia da Paz e a Praça Padre Mata. A Aldeia da Paz é um lar de idosos com a creche junto. Por lá você encontra lá belos artesanatos por artistas da região. Assim que atravessar a ponte, você já dá de frente com o Museu do Divino, a antiga Casa de Câmara e Cadeia. É um lugar simples, mas que conta muita linda parte da história de Pirinópolis, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Tem um lindo atendimento receptivo e tem variedade de exposições de artistas locais. Ao lado, subindo a Rua dos Pirineus, sentido a Praça Coronel Chico de Sá, e está a 130 metros de distância, você observará os traços históricos da cidade, calçadas e muros de pedras e casarões históricos. Nos finais, semanas e feriados, acontece feira de artesanato nessa praça. A Praça Chico de Sá é muito bonita, agradável e um convite para passar algumas horas de lazer e também um ponto de encontro de amigos. A Praça Chico de Sá é muito bom. Retornando sentido à Praça da Matriz, pela Rua do Lazer de Pirineus, você encontrará várias lojas de artesanato. Partindo da Praça da Matriz, que é o nosso ponto de referência de Pirineus, pegando a Rua do Bonfim, que começa logo ali. De lá você irá até a igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que está a 700 metros de distância da Igreja da Matriz. Just take a breath and take it deep To show the world that you can see A life that's full of wonder But it will never be enough Quando retornar para a Praça da Matriz, A Matriz passe pela Rua Aurora e não mais pela Rua do Bonfim. Você verá outros tipos de casarões enfeitados e também réplicas da vaca para você tirar fotos junto com ela, que é o símbolo da cidade. A Matriz. A Matriz. A Matriz. A Matriz. O Cine Pirineus é um excelente lugar histórico cultural, está a menos de 100 metros da Praça da Matriz. A sua arquitetura respeita as características da cidade de Pirinópolis. Caminhe pelas histórias da cidade, estacione o carro e faça o caminho a pé. Pirinópolis é um lugar para curtir sem presta. Na cidade, há várias construções de estilo colonial barroco, mas também há construções modernas e outras comuns. Caminhe pelas histórias da cidade. Caminhe pelas histórias da cidade. Caminhe pelas histórias da cidade. Caminhar pelas histórias da cidade. Caminhar pelas histórias da cidade. Vamos lá. Outra opção também de refeição, vá ao restaurante que fica abaixo da praça, do lado esquerdo. O nome dela é Espetos Churrascaria. E ainda caso queira conhecer mais coisas na cidade, vá até a rua Ramalhuda, a partir da Ponte do Carmo, e você conhecerá mais sobre o Rio das Almas. E por lá dá para fazer algumas fotos legais. O Rio das Almas Aproveite e veja também aqui nesse nosso canal o que fazer à noite na cidade de Pirinópolis. Tem boas sugestões para você. Estando na pousada, não deixe de aproveitar toda a infraestrutura que ela te oferece. E de agora em diante, vamos lhe mostrar fotos e imagens e vídeos da pousada Gold em Pirinópolis. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.